Em relação ao início da pandemia, nós estamos vendo uma diminuição e isso é muito importante. Nesse final de semana nós tivemos um total de 62 fiscalizações, 28 autuações e o que mais nos chamou a atenção foram as 21 multas pela falta do uso da máscara. Parte da população ainda não está entendendo que nós estamos em um estado extremamente crítico por causa do Covid-19. Agora, qual o perfil dessas festas clandestinas? Eram em chácaras, boates, casas noturnas? Então, Olores, nós estamos tendo um misto agora dessas situações. Antigamente, no início nós tínhamos mais as casas de show, depois nós observamos a migração para as chácaras, os locais mais afastados da cidade. E agora nós estamos tendo parte em casas centralizadas, casas de show e também esses locais mais afastados. Bom, no Parque Amazônia, inclusive, teve o caso de uma empresa, uma área de lazer de uma empresa, onde vocês pegaram muitas pessoas. Essas imagens que a gente está mostrando agora, ou seja, muitas pessoas ali, numa festa organizada pelo dono da empresa. É isso mesmo. Eles estão se utilizando de locais, de fachadas diferentes. E nós, da Guarda Civil Metropolitana, juntamente com o nosso serviço de fiscalização, o nosso serviço também do uso do drone e também da central de inteligência, consegue fazer o monitoramento das redes sociais. E através de todo esse serviço em conjunto, nós conseguimos identificar esses locais também. Qual o perfil dessas pessoas? São mais jovens, mais velhas? Qual que é o perfil das pessoas localizadas nesses eventos? É isso mesmo. Nós encontramos desde adolescentes, que estão ali em situação que não poderiam estar, e até os adultos, ali até a faixa dos 30, 32 anos. Esse é o perfil das pessoas que estão ali. Contudo, o que acontece, na maioria das vezes, é que essas pessoas que organizam as festas, ou seja, os responsáveis, eles tentam excitar com que esse nicho específico do mercado, com que esse grande número de pessoas vão até as festas, para que eles possam ter a margem de lucro deles. Agora, um outro trabalho que tem dificuldade do trabalho de vocês, é uma outra situação, é que os organizadores dessas festas clandestinas, eles postam, faz um flyer, com o endereço lá de Guapó, mas na verdade a festa é aparecida. Ou seja, eles divulgam localização e endereço falso, e somente quem está na linha de transmissão, no grupo deles, no WhatsApp, é que sabe, em cima da hora, onde vai ser a festa, né? Isso mesmo, é um serviço de desinteligência, só que a Guarda Civil Metropolitana possui o serviço de inteligência. Então, por mais que tentem driblar essa situação, nós conseguiremos ali, na maioria das vezes, identificar e fazer os procedimentos necessários. Agora, de nada disso adianta, se não tiver consciência, até porque são tantos eventos e festas e aglomerações, que vocês não conseguem atender a todas as chamadas. Nós temos uma equipe muito grande, não somente da Guarda Civil, mas dos fiscais da Prefeitura, temos também a ajuda das forças policiais estaduais, também andam conosco o Conselho Tutelar, então é uma equipe multidisciplinar, então nós conseguimos ter ali uma eficácia de quase 80% de tudo aquilo que chega para nós, tanto por meio da denúncia, através do telefone 153, ou as denúncias que são enviadas para nós no aplicativo Prefeitura 24 Horas, onde a pessoa pode inserir a foto do local, a localização e fazer a denúncia de forma anônima. Numa festa lá no Buenavisto, o organizador está escondeu num quarto, né? Vocês conseguem pegar os organizadores ou não? Na maioria das vezes, quando nós chegamos, em função do grande acúmulo de pessoas, toda essa equipe multidisciplinar, o que acontece é que parte deles fogem, mas depois o nosso serviço de inteligência faz as investigações ali, faz ali as buscas, verificam todas as situações e mais cedo ou mais tarde a gente consegue ter ali o contato com eles. É uma questão de tempo. Muito obrigado, Saldanha, né? O Janilson Saldanha, que é o porta-voz da Guarda Civil Metropolitana. Janilson, muito obrigado pela participação. Boa tarde, bom trabalho, amigo. Nós agradecemos a oportunidade, lembrando que a Guarda Civil é a materialização da segurança pública do município.